Presentes as deputadas Ana Paula Siqueira, presidenta da comissão, deputada Ione Pinheiro e deputada Leninha, que nos acompanham de forma remota. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 9.665, de 2021. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A deputada que desejar fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto deve se manifestar por meio do chat online. Projeto de lei de número 3.201, de 2021. Dispõe sobre o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência doméstica em programas de qualificação profissional e emprego, geridos ou financiados pelo poder público. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir ou parecer. A proposição em exame dispõe sobre o acesso prioritário de mulheres em situação de violência doméstica a programas de qualificação profissional e emprego, geridos ou financiados pelo Poder Executivo do Estado. Propõe também a inclusão dos auxílios necessários para efetivação do referido acesso e que não estejam determinados nessa legislação. Indica que a comprovação de situação de vítima de violência doméstica será realizada por meio da apresentação de cópia da ação judicial transitada em julgado. Na justificativa, o autor do projeto destaca o seu objetivo de trazer mais apoio à mulher vítima de violência doméstica, por se tratar, além de uma questão humana e social, de uma questão de saúde pública. Ressalta ainda que a ágil inserção ou reinserção da mulher no mercado de trabalho, em especial no delicado momento onde a mesma está em fase de superação da violência, sem sombra de dúvidas, leva a ela à independência financeira e melhora significativamente o seu estado de saúde emocional. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade da proposição na forma do substitutivo número 1, que apresentou, ressaltando que a matéria já se encontra regulada em parte no âmbito estadual, consonante, se extrai a Lei nº 22.256, de 26 de julho de 2016, que institui a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Assim, julgou pertinente inserir no artigo 4º da referida lei, dispositivo para contemplar a essência da proposição em análise, garantindo, desse modo, o acesso prioritário das mulheres vítimas de violência ao programa e às atividades de qualificação profissional e de geração de renda implementados ou financiados pelo Estado. No tocante ao mérito da proposição sobre a perspectiva dos direitos da mulher, a matéria é revestida de inegável importância, tanto em relação às ocorrências de violência doméstica contra a mulher, quanto às estratégias de inclusão produtiva de mulheres no mercado de trabalho. A violência doméstica contra as mulheres tem vários matizes e permeia todas as classes sociais, idades, raças e etnias. Caracteriza-se como doméstica ou familiar por ocorrer no âmbito privado e revela-se no bojo de um ciclo intrincado de violências, que é, em certa medida, mantidos pela dependência econômica e financeira de mulheres vítimas em relação aos seus agressores. No que se refere às estratégias de inclusão produtiva de mulheres em condições usuais, o acesso ao mercado de trabalho e a possibilidade de manutenção nele, com o crescimento profissional no Brasil, é desigual entre gêneros, sendo o percurso das mulheres mais difícil que o dos homens. De acordo com o IBGE, no ano de 2019, a taxa de participação no mercado de mulheres com 15 anos de idade ou mais é de 54,5%. Enquanto entre os homens, essa taxa alcança 73,7%, uma diferença de 19,2 pontos percentuais. Na interseção desses dois temas, é notório que as ações de prevenção, empoderamento e garantia de direitos devem estar no bolso de políticas públicas de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, de modo a proporcionar o rompimento do citado ciclo e, sobretudo, assegurar às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Conforme dispõe o artigo 3º da Lei Federal 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Assim, em relação ao substitutivo apresentado pela comissão que nos antecedeu, entendemos que ele merece ser acolhido também nesta comissão por duas razões. Primeiro, porque coloca a matéria no bojo de lei estadual que já regula políticas de atendimento à mulher vítima de violência no Estado, contemplando a essência da proposição em análise. Segundo, porque a garantia do acesso prioritário de mulheres vítimas a programas de qualificação e geração de renda tem o condão de agilizar o seu ingresso no mercado de trabalho ou iniciativas de geração de renda, fato esse que será sustentáculo para o rompimento de ciclos de violência no qual elas estão imersas. Nesse cenário, concluímos a proposição em análise na forma do substitutivo composto pela Comissão de Constituição e Justiça revela-se meritória e oportuna, devendo prosperar. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto número 3.201 de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que desejarem votar contrariamente, por gentileza, se manifestem no microfone. Em votação, o parecer. Aprovado, o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 11.002 de 2022. Requer seja formulado votos de congratulações à senhora Natália Montes da Fonseca pela publicação do livro A Mulher que Empoderava Mulheres, que veste sobre a importância de mulheres inspiradoras na luta por igualdade. Em votação, o requerimento. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A votação dos requerimentos de comissão será em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e os submeterá à votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer discussão, declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimentos de diversos deputados. Farei a leitura individualmente de cada um. Requerimentos de número 12.177, de 2022. De autoria do deputado Cristiano Silveira. Requer que seja realizada audiência pública para debater a implementação de uma política estadual de reeducação reflexiva de autores de violência doméstica e familiar em Minas Gerais. Requerimentos de número 12.143, de autoria da deputada delegada Sheila. Requer que seja formulado votos de congratulações com a promotora de justiça, doutora Nicole Frossad, pelos relevantes serviços prestados na defesa dos direitos das mulheres no município de Juiz de Fora. Requerimentos de número 12.144, da deputada delegada Sheila. Requer que seja formulado votos de congratulações com a oficiala de apoio judiciário, Senira Regina Rocha, pelos relevantes serviços prestados na defesa dos direitos da mulher no município de Juiz de Fora. Requerimentos de número 12.145, seja formulado votos de congratulação com a diretora do fórum e juíza, doutora Raquel Gomes Barbosa, pela luta na implementação da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher em Juiz de Fora, também de autoria, deputada delegada Sheila. Em votação, os requerimentos. Aprovado os requerimentos. Sobre a mesa agora, requerimentos de minha autoria e para apreciação dos mesmos, passo à presidência dessa comissão, a deputada Leninha. Obrigada, presidenta. Por favor, faça a leitura do requerimento para colocarmos em votação. Sim, presidenta. Requerimento de número 12.173. Requer que seja formulado votos de congratulações com a doutora Cristiana Miranda Siqueira por sua recondução no honroso cargo de presidente da subsessão da Ordem dos Advogados da OAB em Minas Gerais. Correção, OAB em Minas Gerais, no município de Timóteo, para gestão no triênio 2022-2024. Requerimento de número 12.172 de 2022. Requer que seja realizada audiência pública para debater a importância do combate e prevenção ao câncer de mama, bem como a ineficácia do uso da termografia na linha de cuidados, rastreamento ao diagnóstico e acompanhamento do câncer de mama por ocasião do Dia Mundial da Luta contra o Câncer, celebrado no dia 8 de abril. Requerimento de número 12.211 de 2022. Requer que seja realizada audiência pública para debater, sob a ótica desta comissão, os impactos para a população de Sabará, Nova Lima, região leste e centro-sul de Belo Horizonte, da concessão de licença ambiental para mineração da Serra do Curral pela Taquariu Minerações. Requerimento de número 12.210. Requer que seja realizada audiência pública para debater sobre a importância do uso racional de medicamentos na saúde da mulher por ocasião da campanha promovida pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais durante o mês de maio. Requerimento de número 12.213 de 2022. Requer que seja realizada visita à unidade de pronto atendimento UPA Barreiro no município de Belo Horizonte para averiguar a demora no atendimento aos usuários decorrentes da sobrecarga da demanda, considerando as denúncias apresentadas no decorrer da audiência pública realizada durante a nona reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no dia 28 de abril de 2022. Requerimento de número 12.214 de 2021. Requer seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte pedido de providências para que adote as medidas cabíveis no sentido de promover a unidade de pronto atendimento UPA Barreiro, de prover a unidade UPA Barreiro de recursos humanos e materiais necessários ao bom funcionamento, especialmente diante da sobrecarga da demanda por atendimentos decorrentes do não funcionamento até o momento do setor de urgência e emergência do Hospital Júlia Kubitschek. Requerimento de número 12.215 de 2022. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para garantir o pleno funcionamento do Ambulatório de Atendimento à Saúde da Mulher do Hospital Júlia Kubitschek, esquivando-se de quaisquer medidas que objetivem o seu fechamento ou mesmo a redução de suas atividades, considerando a importância desse serviço e sua referência para que as mulheres de Belo Horizonte e de sua região metropolitana, conforme discussões ocorridas no decorrer da audiência pública, realizada durante a nona reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, no dia 24 de abril de 2022. Requerimento de número 12.118 de 2022. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e à Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da nona reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater as condições atuais de funcionamento do Hospital Júlia Kubitschek para atendimento à saúde da mulher, tendo em vista as notícias que indicam o fechamento da unidade de emergência e do serviço ambulatorial de saúde da mulher, bem como os impactos da interrupção do serviço para o atendimento pré-natal e a maternidade para conhecimento. Requerimento de número 12.217 de 2022. Requer seja encaminhado à Presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais pedido de informações consubstanciadas na apresentação do número de leitos de unidade de terapia intensiva disponíveis atualmente no Hospital Júlia Kubitschek. Destacando desse número, quantos estão em efetivo funcionamento? Se houve recente desativação dos leitos da UTI no referido hospital, indicando a quantidade e os motivos? E se há planejamento com previsão de reabertura desses leitos? Destaca na oportunidade que os questionamentos são resultados da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ocorrido no dia 28 de abril de 2022, tendo por finalidade debater as condições atuais do funcionamento do Hospital Júlia Kubitschek para o atendimento à saúde da mulher, tendo em vista as notícias que indicam o fechamento da unidade de emergência e do Serviço Ambulatorial de Saúde da Mulher, bem como os impactos da interrupção do serviço para o atendimento pré-natal e para a maternidade. Requerimento de número 12.216, de 2022, requer ser encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e à presidência da Fundação Hospitalar de Estado de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas na apresentação do quantitativo de recursos financeiros investidos no hospital Júlia Kubitschek nos últimos cinco anos, indicando quais as melhorias e avanços acontecidos no hospital são resultados diretos da aplicação desses recursos. Destaca na oportunidade que os questionamentos são resultados da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ocorrida no último dia 28 de abril de 2022, tendo por finalidade de debater as condições atuais de funcionamento do Hospital Júlia Kubitschek. E requerimento de número 12.219, de 2022, requer ser encaminhado à presidência da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pedido de informações consubstanciadas na apresentação dos seguintes esclarecimentos a respeito do restabelecimento dos atendimentos no setor de urgência e emergência do Hospital Júlia Kubitschek. Se ocorrem tratativas com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte para que o setor de urgência e emergência do referido hospital atue como retaguarda para os pacientes oriundos da unidade de pronto-atendimento, UPA Barreiro, ou de outras UPAs de Belo Horizonte, indicando a quantidade de leitos de enfermaria que serão ofertados para o acolhimento dessa demanda, bem como a quantidade desses leitos que serão disponibilizados tão logo ocorra a reabertura da urgência e emergência como porta aberta à população. O número de profissionais da saúde que serão contratados ou designados para compor as equipes de trabalho. A previsão de reabertura da urgência e emergência como porta aberta à população com a indicação da data específica. Requer ainda informações sobre a existência de planejamento ou qualquer medida que contemple o fechamento ou redução das atividades ambulatórias de atendimento à saúde da mulher do referido hospital, destacando os motivos para a adoção dessa medida. Destaca da oportunidade que os questionamentos são resultados da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ocorrida no último dia 28 de abril, tendo por finalidade de debater as condições atuais de funcionamento do hospital Júlia Kubitschek. São esses os requerimentos, presidenta. Obrigada, deputada. Vou colocar em votação os requerimentos que acabaram de serem lidos. Em votação os requerimentos, as deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos lidos. Devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, deputada Leninha. Antes de encerrar a nossa reunião de comissão, deputadas e todos e todas que nos acompanham, eu quero registrar aqui que hoje é uma data importante para todo o nosso Brasil, especialmente para a categoria da enfermagem. Hoje, às 16 horas, está pautado na Câmara dos Deputados Federais a votação do Piso Nacional da Enfermagem. Após anos de luta e mobilização, está chegando o momento da votação, da importante definição do piso salarial para essa categoria que é tão importante e que, por todas as evidências que nós acompanhamos no cotidiano da saúde pública, por todas as evidências demarcadas no enfrentamento à pandemia, pelas diversas audiências públicas que já foram realizadas aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós sabemos que essa categoria é uma categoria extremamente importante e significativamente responsável pela qualidade do atendimento à saúde pública brasileira. E eu queria aqui, nesse momento, dizer a todos e todas da enfermagem, vamos, se Deus quiser, celebrar e comemorar muito a aprovação desse piso nacional tão merecido para a categoria. destacar ainda que essa é uma categoria composta majoritariamente por mulheres e que nós precisamos do respeito e da busca por igualdade na nossa sociedade e isso passa pela valorização das profissionais que são fundamentais para a saúde pública brasileira. Então, eu quero antecipar essa informação para todas e todos que nos acompanham e dizer a toda a categoria da enfermagem que nós estamos aqui acompanhando. Fizemos intervenções com parceiros, deputados federais e deputadas federais para que possam votar favoravelmente ao piso. E eu queria destacar e enviar aqui um abraço para os meus companheiros de partido da Rede Sustentabilidade, deputada Joênia Guapixama e também o deputado Túlio Gadelha, que assumiram conosco o compromisso de votar conjuntamente nessa luta. Então, hoje, para toda a categoria da enfermagem, fica aqui o Aprova, o PL 2564, na busca do piso nacional para a enfermagem. E queria também, deputada Ione, na sua presença aqui conosco, na sala, e todas as servidoras que estão aqui também presentes, manifestar o meu abraço e as minhas homenagens para as mães, as mães mineiras, as mães brasileiras, pelo Dia das Mães que se aproximam no próximo domingo. dizer a cada uma de vocês aqui, presentes, representadas pela nossa deputada, representando todas as mães mineiras, um abraço afetuoso. Dia das Mães é todos os dias, mas a maternidade é um... é um ato de amor, é algo que eu agora posso falar muito bem, com propriedade, depois eu te dar graça de ter as minhas três crianças, dizer que a gente vive momentos difíceis, mas, sobretudo, há momentos de muita alegria, de muita felicidade, ao assumir essas crianças, esses filhos, e colaborar para a formação, para a educação, para o desenvolvimento de todos eles. Então, deixar um abraço especial para todas as mães, especialmente para a minha, Marta Célia de Andrade Siqueira. Feliz Dia das Mães para todas aqui presentes e para todas que nos acompanham aqui na TV Assembleia. Cumprida a finalidade da reunião... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.